No sul do estado, um jovem busca ajuda online para continuar a faculdade de medicina, uma história que mostra o quanto o povo catarinense é solidário. Marlon é de Lauro Miller, no sul do estado, técnico de enfermagem, mas quer mesmo ser médico. Um sonho que ficou ainda mais difícil quando ele perdeu a bolsa de estudos e acumulou uma dívida com a universidade em Criciúma. Tudo começou com um problema lá que eu tive que eu perdi a bolsa, né? E aí acabou acumulando a dívida com a universidade e eu não tinha mais como pagar. Depois de conversar com amigos e professores, teve a ideia de fazer uma vaquinha online. Lançou a campanha na terça-feira e em poucos dias conseguiu muito mais do que precisava. A campanha que Marlon lançou na internet tinha a meta de alcançar 27 mil reais, para que ele pudesse quitar a dívida que tinha com a universidade. Mas a solidariedade dos internautas foi além do que ele imaginava e Marlon alcançou quase 68 mil reais. Não sabia que ia tomar essa proporção que tomou e nem imaginava. E também numa época bem complicada, né? Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. E agora com esse valor que passou, aí eu vou pagando as próximas mensalidades, né? Isso tudo prova que mesmo em meio à pandemia e notícias não tão boas, podemos comprovar também o lado solidário das pessoas. Não cabe no peito, assim, é uma situação que me deixa sem palavras a gratidão que eu tenho por todo mundo que ajudou, que compartilhou e me incentivou a levar essa minha história para frente. Eu não tenho palavras para agradecer a todo mundo. O sentimento de gratidão é eterno. Eterno mesmo.